Oi, meus amores! Como vocês estão? Vamos mais uma vez de um provador incrível? Então, meus amores, deixa eu falar aqui pra vocês, se vocês gostam desse conteúdo, já apertam aqui, me sigam, compartilhem, deixem seu like e eu também vou adorar que vocês deixem um comentáriozinho pra mim, tá bom? Olha só, gente, esse vestido está divino, está impecável, eu adorei essa peça, ela tem um toque tipo de cetim e ela tem um babado, gente esses babadinhos são impecáveis, lindos, olha, o colo deixa todo um ar de delicadeza e também, né, bem charmoso também olha só, as laterais, esses cortes, vem até as costas e ele é todo cheio de babadinho, gente, perfeito! O vestido lindo, perfeição! Olha, fique com esse vestido que literalmente é um babado! Olha que vestido babadeira, gente! Completamente babadeira! Deixa o colo super atraente, mas também com aquele arzinho de princesa, de bonequinha, perfeito, gente, impecável! Lindo sem tirar nem por nada! Perfeição divina é esse vestido! Cores, tudo! O que vocês acharam? Galerinha, esse daqui é aquele pretinho básico, porém nem tão básico, né? Olha a diferença dele na manga, tem esse corte aqui e aqui na parte de baixo tem essas plumazinhas aqui tem esse detalhe também aqui no ombro que dá todo um charme, toda uma diferença no look ele é o tamanho P e eu gostei bastante dessa peça, desse vestido, achei bem bonito! O que vocês acharam? Esse vestidinho aqui ganhou meu coração! Ele tem essa amarração aqui na lateral, o tamanho dele também é o tamanho P e por ter essa amarração aqui na lateral, dá uma boa disfarçada naquela barriguinha, né gente? Vocês sabem que nós mulheres adoramos um look que deixa a gente com um corpo mais delineado, um corpo mais bonito tem esse corte aqui na cintura que também deixa a sua cintura um pouquinho mais fina dá todo um charme, toda uma diferença eu achei essa cor também incrível, eu adoro essas cores fortes e o tecido dele também é super confortável, eu adorei, estou apaixonada! Esse outro vestido aqui, ele é lindo, gente! Olha só esse tecido dele de cetim, perfeito! Uma cor também muito bonita, olha só, tipo cintilante assim, sabe? ele tem esse brilho assim, quando bate a luz, deixa um colo bonito, tem uma fenda na lateral, é bem justinho porém eu achei um pouco desconfortável pelo tamanho esse tamanho que eu estou usando, ele é o P só que se eu levantar os braços, vai subir tudo, galera! e por isso é 8 de 10 para esse vestido está aprovado também! aqui nós temos essa saia também bem diferente ela tem esse tipo cruzado assim na parte da frente ela veste muito bem, estica bastante eu tenho duas cores dela, do tamanho M achei que ficou bem confortável e bem justo também apesar de ser o tamanho M e está super aprovada! eu comprei essa cor nesse verde mais aberto e um no verde militar aprovadíssimo, gente! agora vamos ver esse vestido aqui de festa bem top, bem bonito olha essa cor viva, né? e essa saia também dá para usar ela de duas formas eu estou usando ela agora, essa grapeada na parte de trás olha a parte da frente toda lisa tem esse detalhe aqui na parte superior que eu achei também bem bonito ele é no tecido cetim também e a parte da frente aqui eu coloquei nas costas para ficar esse grapeado deixa eu esconder aqui, né? estou tentando esconder aqui o da Shein aqui, né? a etiqueta mas dá para vocês verem direitinho aqui o tamanho também é S, né? que aqui é o P e eu achei que ficou muito bonito olha só, na parte de baixo dá todo aquele volume, né? no bumbum, esse grapeado tem a fenda na parte das costas também e fica a critério da pessoa usar ele dessa forma, né? nas costas, o grapeado ou dessa aqui agora que eu estou mostrando para vocês na parte da frente que eu achei também que ficou bem interessante a fenda na parte da frente e atrás ficar lisinho eu gostei bastante achei que ficou bem bonito e com certeza eu vou usar ele para algum evento especial super aprovado, galera! esse conjuntinho aqui, galera eu não gostei muito achei muito fininho esse pano esse tecido olha, marca tudo vocês estão vendo ali a marca, assim, da calcinha ele é... deixa... marca bastante o corpo olha nas costas ele também deixa marcado estou vendo até a etiqueta daqui e, assim, não gostei muito por esse motivo apesar dele ser, assim o tecido esses detalhes assim, meio que trançado que tem esse relevozinho eu achei bem bonito porém, por conta do tecido ser muito fino não gostei reprovado em compensação olha que vestido perfeito realmente literalmente completamente de princesa gente perfeito não sei qual a opinião de vocês gostaria que vocês colocassem aqui qual foi que vocês mais gostaram mas olha só que vestido de cinderela com certeza eu usaria ele num evento assim que fosse, sabe bem chique olha só essas costas que perfeição gente sério perfeito meio de setinho de setinho o tecido dele eu super aprovei olha que felicidade tá vendo quando eu gosto de um look eu gosto mesmo e já deixe aqui nos comentários qual for o que vocês mais gostaram e qual que vocês querem o link aqui pra eu colocar aqui pra vocês tá bom o tamanho desse daqui também é o S é o que ó tô escolhendo aqui uma cor pra ficar bem legal da luz né pra vocês enxergarem tudo nos mínimos detalhes aprovatíssima ui olha ela olha esse vestidinho gente arrasou hein também é outro vestidinho que eu adorei esses vestidos hoje estão hein babados gente olha só de setinho também aquele vestidinho de baladinha eu adorei esse vestido também é o vestido P autêntico autenticidade aquela gatinha ali né olha só tem a fendinha do lado ai gente que vestido onde você chegar você vai parar minha filha o trânsito essa cor todo mundo já fala assim que cor chamativa né que cor vibrante então gente eu super aprovei gostei da cor gostei do tecido e gostei da modelagem aprovado e vamos de blazer gente olha esse blazer aqui eu adorei o comprimento dele achei assim impecável é desse tamanho mesmo que eu gosto de blazer veio com esses botões esses detalhes esse cinto e esse detalhe nos braços também porém eu não achei ele tão bonito então por conta disso é 7 barra 10 para este blazer aqui também temos um conjunto com calça e blazer mas eu também assim não gostei tanto em mim na modelo fica perfeito tudo né olha só ele tem com um bolsinho meio fake tem esse pedacinho aqui que dá para colocar alguma coisinha mas não dá para colocar tipo um celular um batom direito muito pequenininho tá vendo a abertura ele também é o tamanho P e essa parte aqui de cima eu usaria ele tranquilamente com outra peça ou assim com uma calça jeans uma blusinha branquinha acho que ficaria bem legal gostei assim para usar com peças diferentes eles juntos eu acho que eu não vou usar muito a calça eu gostei também assim com certeza é o tipo de estilo de calça que eu gosto dá para usar ela com várias outras composições um saltinho um outro tipo de blusinha gostei ela também vem com os bolsos vem com um zíper aqui do lado para você poder abrir bem fácil e assim por conta de eu não usar o conjunto eu vou dar a nota 9 barra 10 mas está aprovado agora vamos ver esse vestido meio laranjado alguns dizem que é vermelho mas os meus olhos é laranjado ele tem essa parte tipo diagonal na parte superior é todo texturizado tipo essas ondinhas ele também é o tamanho P tem uma fenda na lateral aqui como eu posso mostro para vocês e ele também marca bastante o corpo eu gostei está aprovado e já peço para vocês não esquecerem de compartilhar de curtir de seguir e claro deixar seu comentário aqui e se você gostou de algum look específico também me informe aqui que eu vou deixar para vocês aqui o link para vocês ir direto para a página e agora vamos para esse último conjuntinho aqui do vídeo de hoje que tem essa amarraçãozinha aqui na cintura na verdade você pode fazer a amarração que você quiser da forma que você se sentir mais confortável vem essa sainha aqui que eu achei assim muito fofa incrível muito bonitinha eu fiz essa amarraçãozinha nas costas o tecido dela é muito confortável também é o tamanho P eu achei bem assim tipo menininha bem fofo e eu achei muito versátil dá para usar com um tênizinho num dia de sol dá para usar com um saltozinho ó tem esse detalhezinho aqui na parte da frente que também é um diferencial tem o zíper aqui na parte de trás e eu achei incrível gente está super aprovado não esqueçam de me seguir de compartilhar e mandar para as amigas hein um beijo e até a próxima tchau tchau